Na data do jubileu, Dom Valmor celebrou missa em comemoração pelos 62 anos da proclamação de Nossa Senhora da Piedade como padroeira do Estado de Minas Gerais. Fieis encheram a Catedral Cristo Rei de emoção e devoção para celebrar os 62 anos da proclamação de Nossa Senhora da Piedade, a padroeira de Minas Gerais. Para mim é uma emoção muito grande estar aqui, primeira vez que eu estou vindo conhecer, estou muito emocionada, muito feliz com o que está sendo construído aqui. É muito bacana, muito especial, um dia muito lindo que é de Nossa Senhora, e esses anos aí todos maravilhosos. A proclamação de Nossa Senhora da Piedade aconteceu no dia 31 de julho de 1960, após ser reconhecida padroeira do Estado por São João XXIII, Papa da Igreja Católica, no ano de 1958. A festa, que rememora o reconhecimento, é tradicionalmente vivida pelos fiéis no Santuário da Padroeira de Minas Gerais, no alto da Serra da Piedade, em Caetê. Mas este ano, também foi celebrada na Catedral Cristo Rei, com programação especial, integrando fé, arte e cultura. O jubileu de Nossa Senhora da Piedade, celebrando 62 anos da proclamação dela como padroeira de Minas, é pra Arquidiocese de Belo Horizonte, e pra todo o Estado de Minas, um momento de ação de graças, e sobretudo de aceitar um convite que a Mãe da Piedade nos faz, quando nos apresenta Cristo, seu Filho. Seguir a Ele, unicamente a Ele, e fazer dEle o centro de nossa vida, para que a nossa vida desabroche como vida plena, no amor de Deus. Portanto, é uma festa, uma comemoração e uma convocação ao seguimento de Jesus Cristo. Por isso, a alegria da presença das pessoas, aqui na Catedral Cristo Rei, e a partir do Santuário, que é o coração de Minas, irradiando esse amor de Deus.